Jair, eu estou aqui na Termofrio, eu vim falar com o Marcos, que já está aqui do meu lado, e ele vai explicar como funcionam os baús refrigerados, tanto para congelados quanto para... Resfriados. Primeiro, vamos saber, qualquer baú pode receber uma câmara de refrigeração, de resfriamento? Atualmente, nós podemos converter qualquer baú. Nossos baús vêm novos, do sul, e nós colocamos os baús utilizados, que às vezes a gente compra ou adquire de outra forma, em baús novos. Então a gente faz a reforma, por exemplo, este baú aqui, ele tem as paredes de 2019, que é do ano passado, mas o piso dele é de 2020, ele é novinho, o piso dele nunca foi utilizado. Então você trabalha tanto com reforma, quanto com venda também desses baús. Inclusive, né, Jair, só a gente está aqui dentro de um baú, para vocês já entenderem esse passo a passo, de como que é feita essa transformação. Esse baú aqui, ele tem essas grades, né, igual você está vendo agora, essas grades são para travamento de pallet. Aproveitamos as paredes, que são paredes firmes, que seguram bastante carga, que a carga vem de cima para baixo, e utilizamos, e trocamos o piso, né. Fizemos a troca do piso, esse piso é o piso canaletado, onde permite que o ar frio retorne para o aparelho, né, e gele por igual toda a carga. Aí, no caso, esse baú aqui é um baú de 8 metros e meio, e ele pode chegar a temperaturas de menos 25, menos 30 graus. Ou seja, são 30 graus negativos. Estou observando um equipamento ali, aquele equipamento, ele marca a temperatura interna, com isso dá para controlar se está tudo ok lá dentro. Isso. Atualmente, os caminhões estão sendo monitorados 24 horas, algumas empresas de transporte de alimento, ela, quando vê que a temperatura aumentou demais, ou seja, a temperatura está acima do permitido, ela para o caminhão e tem que fazer a manutenção do caminhão na estrada. Então, a carga, ela fica sempre segura. Qual o material que é utilizado para fazer esse isolamento e manter essas baixas temperaturas? Hoje, nós utilizamos a fibra de vidro, são duas camadas de fibra de vidro, uma interna e uma externa. Ela dá estrutura para o baú. Tem alguns baús que são reforçados para receber carga que vem do teto. E no meio dele, para manter a temperatura, utilizamos o PU, que é o poliuretano expansivo. Então, é uma espuma com uma resistência também superior à temperatura e mecânica também. Ela ajuda estruturalmente no baú e ela mantém também essa temperatura. Por exemplo, um baú, se você pegar do lado de fora, nessa parte do poliuretano, você não sente diferença. Mas se você pegar na parte de inox, que é a parte onde a Anvisa determina que seja inox, que é onde tem muito atrito e muito uso, aí você vai ver que ela está mais gelada. Então, o baú perde pouca energia para o meio ambiente. Então, a gente ficou conhecendo um pouquinho desses baús refrigerados e resfriados. E até ficou entendendo um pouquinho do transporte das mercadorias. E você também conta que, além de reforma e baús à pronta entrega, com revisão e manutenção. Não é isso? Quem precisar, só procurar aqui a Termofrio, não é isso, Marcos? Isso. Estamos aqui também aguardando vocês. É só ligar que nós atendemos, fazemos orçamento e fazemos qualquer tipo de serviço em relação a baús refrigerados.